Música Bom dia gente! Um pouquinho mais cedo hoje, um minutinho mais cedo, são 11 horas e 4 minutinhos Estamos começando mais um programa da comunidade, trazendo muita informação, muita notícia Trazendo tudo que tem de bom nessa cidade, pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente Já sei que o pessoal está de férias em casa, sem aquela correria pra botar a criançada pra levar pra escola Almoço hoje vai sair devagar, estou sabendo, mas já estou sentindo o cheiro do feijão Coloca mais água nesse feijão que pode aparecer alguém pra comer aí, olha lá, fica ligado Eu quero mandar um beijo especial pra minha tia Elza e pro Mauro Sérgio O Mauro Sérgio ficou 2 meses internado, meu filho, para com essa baixaria E não perdi o dia do programa da comunidade, lá no Hospital Angelitario, eu preciso mandar um beijo Porque ontem tia Elza me mandou uma mensagem, minha filha, preciso botar o programa pra Mauro assistir Porque ele adorava assistir no hospital, presta atenção que a audiência do programa vai longe Beijo tia Elza, mas eu não me esqueci não que estava dando entrevista lá naquela parada lá, deixa pra lá 11 horas e 5 minutinhos, você que está aí do outro lado, não se esqueça que pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-39-51, 3307-39-52 Vamos falar do nosso agora impresso? 21 de dezembro de 2015, está chegando o Natal, adoro! Edição de número 1.286, está aqui ó E eu espero que no dia, né, que a partir de agora, 2016, seja um ano muito pacífico Que a gente não dê esse tipo de notícia Olha só o que a gente traz pra você Em briga, pai e filho são baleados por policial A gente espera aí que as pessoas tenham um pouco mais de amor Um pouco mais de carinho E cabem com essa baixaria de negócio de ficar brigando Porque brigando não é do bem Brigando é do mal e a gente espera que isso não aconteça O nosso agora está à venda em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Você compra bem cedinho, indo lá pra repartição Amaral Augusta que gosta de negócio da repartição, né? Repartição é coisa antiga Mas como eu trabalho em repartição, eu tenho que falar repartição Vai lá pra repartição com o seu agora Aproveita e compra dois Um você lê e o outro você distribui lá pra o pessoal poder ficar lendo Porque o pessoal fica pedindo emprestado na hora que tá lendo a notícia, não dá certo, né? Então, tá aí o nosso agora impresso Você que tá aí do outro lado, não se esqueça de comprar e ficar muito bem informado Nós temos notícias também no nosso portal Nosso portal em tempo que está aqui do meu lado direito, olha aí Sei que tá aí pra ficar muito bem informado em tempo real Também acerta o portal em tempo No portal em tempo você encontra aí as nossas versões digitais O nosso Amazonas em tempo e também do agora Olha o agora ali no cantinho pra você que quer ficar informado Além dos vídeos dos nossos jornais Tanto do Boletim Manhã quanto do Boletim à Noite O Jornal em Tempo que vai ao ar todos os dias às 6h15 Tem matéria minha aí? Qual é a matéria do... Não? Não? Ah, é A pessoa tá de plantão hoje, vai ter matéria hoje lá no... Me assiste, tá, gente? Lá no jornal Olha só, acho é bom Eu tô falando hoje com o nosso querido Eduardo Asfora Que essa semana vai ficar dirigindo o programa aí Mas óbvio que o Ivoa Nascimento teve que vir também Ivoa... Mandando beijo pro Peixinho Coração Esplode Pro Ivoa Nascimento que tá aqui de folga E vou mandar um beijo também Pro Eduardo Asfora que tá lá atrás Pra todo mundo que tá na equipe hoje fazendo o programa Olha só, minha gente Um beijo pra Ingrid Que a Ingrid já deve ter pulado Ela nem manda beijo pra mim Um beijo pra Ingrid Ingrid também tá lá atrás Todo mundo Ricardinho, Gesiel que tá aí acompanhando E vai ficar na semana do plantão aí do Natal Estamos juntos, pessoal Estamos juntos Olha só, você pode participar do programa da comunidade também ligando 3307-3951 e 3307-3952 Atenção A gente vai dar uma notícia triste Mas é uma notícia que precisa ser dada Faleceu esta madrugada em São Paulo A senhora Doroteia de Souza Braga Mãe do ministro de Minas e Energia Eduardo Braga, tá? Ela tinha 96 anos E deixa o esposo, Carlos Braga Os filhos, José Carlos Braga Ana Maria Braga Carlos Filho Eduardo Braga E Carla Braga Além da Juliana Braga também Netos e bisnetos E segundo a assessoria do ministro O corpo será cremado em São Paulo Eduardo Braga passou o fim de semana em Manaus Havia chegado na sexta-feira para inaugurar as obras do Luz para Todos Em Manacapuru Mas ontem viajou direto para a capital paulista Para acompanhar ali os últimos momentos da sua mãe, da mãe dele, né? Então a gente traz essa notícia com muito pesar Mas é a informação que precisa ser dada devido à relevância aí, né? De toda a situação que a gente vive e traz para você que está aí do outro lado São 11 horas e 8 minutinhos Não se esqueça de participar conosco também pelo nosso WhatsApp 981-16-3529 Gente, vamos lá? Vamos lá que dinheiro inesperado no fim do ano Não tem coisa melhor, né? Ô coisa melhor! A gente está aqui com o nosso diretor Vamos lá, Canizá Vemos um pouquinho mais para cá para você, o Alberico É o nosso diretor executivo do Avancar Jefferson, tudo bom, Jefferson? Um pouquinho mais para frente Isso, está ótimo aí Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando a gente A gente está aqui recebendo o nosso diretor executivo do Avancar Alberico Rodrigues Que vai premiar o Jefferson Nós noticiamos na semana passada que ele foi o ganhador do concurso cultural Que visava escolher a foto mais criativa E para isso você precisava desbloquear o seu cartão Avancar E fazer aquela selfie espetacular Em frente ao local, ao estabelecimento onde você faz as suas compras, né? Vou já conversar com o Jefferson Vou conversar agora com o diretor executivo, o Alberico Rodrigues Como é fazer uma promoção dessa Ainda mais no fim do ano Que está todo mundo desesperado para pagar as continhas Para resolver os problemas da vida Como é que é, seu Alberico? Bom dia Primeiramente, agradecer a todos que usaram o cartão Avancar Quer dizer que foi realmente um sucesso a campanha Recebemos diversos parabéns pela promoção E apenas uma pessoa podia ganhar desta vez Mas sintam-se todos premiados Porque novas premiações virão Hoje ainda no programa se vai anunciar uma nova premiação Isso, isso, a gente vai anunciar daqui a pouco Essa oportunidade que o Jefferson aproveitou E que foi mais criativo E que finalmente conseguiu essa premiação Exatamente em dezembro Pouco antes do Natal Faz uma diferença muito grande Isso se faz Imagina a conta que vai pagar, né Jefferson? A gente conversou com o Jefferson ainda na sexta-feira, né Jefferson? Bom dia Bom dia Conversou com o Amaral, né? E a gente estava ali falando O que você vai fazer, cabra, com esse dinheiro? O que você vai fazer com esse dinheiro, Jefferson? Bom, realmente, como disse o Amaral, né? Vamos transformar essa galinha em peru, né? Vamos dar uma encorpada na ceia E o restante usar de uma forma produtiva, né? Você tem um avancar há quanto tempo? Bom, acho que, creio que quatro meses só Quatro meses Desbloqueou de pronto, já começou a usar? Isso, já comecei a utilizar Porque de uma forma prudente, né? Porque nós não podemos também nos afundar Isso, mas é como tudo, viu gente? Tudo a gente tem que usar com prudência Com passimônia Pra gente não extrapolar também Mas o avancar é bom Porque todo mês tem aquela renovação ali Dos 20% da antecipação salarial, né? Exatamente, tá todo tempo na mão, né? Não paga, gente Isso é extremamente importante Não paga juros Olha só Pessoal que compra no cartão E faz lá aquele pagamento Paga os juros de danar Pessoal que tá precisando do dinheiro Tem que entrar no cheque especial Pense nos juros Pois é, o avancar antecipa o seu salário 20% E você não paga juros Olha só que maravilha A maravilha, né, Jefferson? Além de ter uma série de estabelecimentos credenciados Você pode ter uma opção, né? Cadê a foto do Jefferson? Vamos colocar aí a foto do Jefferson Pra gente ver a foto dele Ele comprou no supermercado Supermercado super legal De quebra A gente ainda fez a propaganda do supermercado O que você foi comprar lá, Jefferson? Mulher curiosa Se o Amaral estivesse aqui Porque o Amaral tá de foco Só tá aqui semana que vem, né? Se o Amaral estivesse aqui Ele não ia perguntar isso Mas eu vou perguntar Você foi comprar o quê? Honestamente Nem me lembro Não lembro Porque, na verdade, foi assim Eu estava lá próximo Eu não iria nem comprar Daí eu lembrei de algo que estava faltando em casa Aí encostei Vamos lá, rapidamente Aí eu lembrei Toda vez que eu iria fazer conta Esqueci de fazer a selfie Isso Eu vou lembrar Daí a esposa Não Não vai adiantar Não, peraí Eu vou Porque eu estava com o braço machucado Não conseguia tirar Quem é a esposa? O nome dela Mônica Mônica Caboca Tá vendo? A Mônica queria sabotar a selfie do Jefferson Jefferson teibou Bateu o pé Fez a foto e ganhou os mil reais Né, Jefferson? Mônica, da próxima vez Tu manda a foto, meu filho Não fica discutindo E o supermercado super legal É muito legal, né? Porque ainda permitiu que Jefferson Fizesse a foto Ainda ganhou ali, né? Ainda ganhou propaganda É super legal o supermercado Agora eu vou aproveitar O Jefferson vai pegar os mil reais Lá na loja do Avancar Que é mais seguro Né, ele vai seguir Pro seu obérico Lá pra loja do Avancar E ele vai pegar os mil reais dele Mas já tá garantido Vai receber em cash, né, seu obérico? Se quiser pagar a continha Aquela continha também Tem alguma conta atrasada? Não Só tu que tá sem conta atrasada Porque eu tô com as continhas assim Existe, né? Existe Sempre tem aquela conta, né? Mas com mil reais dá pra encopar a ceia Comprar o peru em vez da galinha E ainda pagar a conta, né, Jefferson? Com certeza Que resolve o problema E olha só, gente A gente vai aproveitar Que o seu obérico tá aqui Diretor executivo do Avancar E vai lançar mais um sorteio, minha gente Como é que é o concurso cultural Que a gente vai lançar a partir de hoje? Pois bem Todos que tiverem o cartão Avancar desbloqueados E estiverem ativos Não precisam estar comprando naquele momento Eles vão fazer parte de uma lista E vão ser sorteados diariamente Pra poder obter em crédito Do seu cartão Avancar 500 reais por dia Todos os dias Teremos um sorteado agora Um concurso cultural Olha só, minha gente Você que tá com o seu cartão aqui desbloqueado Preste atenção Você não precisa realmente Eu tô aqui na 3 Me avisa aí, Gato Toda 3 Olha só, você que tá aí Você que tem o seu cartão desbloqueado e ativo Você não precisa estar fazendo a compra na hora lá Mas você já fez a compra em algum momento E o seu cartão tá desbloqueado Todos os dias por meio de um concurso cultural Uma comissão lá na sede do Avancar Vai escolher um cartão E todos os dias nós vamos premiar com 500 reais É isso? 500 reais 500 reais em crédito no cartão Então vai ficar lá 500 reais no seu cartão Que você pode usar Nos pontos de estabelecimento da rede credenciada É isso? Eu queria aproveitar Pra dizer o seguinte O pessoal da Suzana Que tá recebendo o cartão agora Nós distribuímos o cartão Por secretaria É importante que eles desbloqueiem imediatamente Pra já fazer parte do concurso Porque o Jefferson Ainda bem que o senhor falou agora O Jefferson ele é da Seduc E o Jefferson sendo da Seduc Funcionário público Já recebeu o cartãozinho dele Avancar O pessoal da Suzana Tava recebendo na semana passada Que eu vi lá a movimentação O pessoal recebendo o cartãozinho Avancar também Tem que desbloquear Porque já faz parte da comissão São 500 reais, minha gente Vai ser um concurso cultural 500 reais até o dia 31 de dezembro Mas o cartão tem que estar desbloqueado Senão não participa do concurso cultural Senão não consegue participar do concurso É isso mesmo Então pronto, olha só E mais uma coisa pra você Que tá aí do outro lado também A gente vai A comissão já tá trabalhando lá Hoje já vai sair o resultado Do primeiro ganhador A gente vai ligar E tem que vir receber aqui no programa Já a partir de amanhã Então amanhã já tem aí Um escolhido no concurso cultural Tem que vir aqui no programa Pra poder receber E você já vai receber o crédito de 500 reais Pra dar aquela encorpada na ceia também Como o Jefferson No peru, né? No peru Dá uma encorpada no peru Faz um salpicão Aquele show de bola Você que tá aí do outro lado Então não dorme no ponto de mão Legal essa campanha Legal esse concurso Muito bom Resolve o problema Essa inclusive amplia Porque todo dia saiu Todo dia Gente, o que que é isso? Meu cartão tá desbloqueado Só gostaria de avisar Que o meu cartãozinho também já está desbloqueado Obrigada, viu? Obrigado Olha só, boa sorte na campanha Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade São 11 horas e 16 minutinhos A gente vai pro rápido intervalo Enquanto isso Liga o 0800 e desbloqueia o teu cartão Porque hoje já começa a comissão lá Escolher o cartão No concurso cultural Avancar 500 reais por dia Minha gente Haja dinheiro E haja resolver o problema ali Vai passar o Natal e o Réveillon Sem dor de cabeça, hein? 11 e 16 Vamos pro rápido intervalo Já já a gente tá de volta